Fui deitar pra dormir e quando eu olhei meu lençol estava com uma mancha Pensei, vou gravar um vídeo pra elas e falar sobre isso Eu sou a Priscila Sabó e hoje eu tenho uma dica de personal organizer pra você Gente, tem coisa pior de que quando você vai deitar Ou seja, você vai deitar na sua cama Naquele momento em que você deveria estar descansando Uma cama gostosa, quentinha, que você trocou os lençóis, cheirosinhos Aí você olha, teu lençol tem uma mancha Ou tua fronha tem uma mancha, ou as fronhas não estão nem combinando Não são do mesmo jogo, tá uma zona, tá uma bagunça Aquilo ali já te deixa meio estressado na hora de dormir Aquele momento que deveria ser um momento relaxante E aí eu te pergunto assim, por que você tá usando coisa manchada? A gente deveria, né? A gente tem cuidado com as nossas coisas assim Você vai dormir num lençol manchado, vai dormir com a fronha toda puída Sabe, cheia de bolinha ou coisa rasgada A gente deve manter no nosso armário, na nossa casa As coisas que a gente usa com frequência, elas devem estar em bom estado Só tem um motivo pra você dormir num lençol, por exemplo, que tá manchado Se a grana estiver curta E mesmo assim eu vou te dizer, isso não é desculpa Porque se é uma mancha, você tenta tirar Tenha cuidado com as suas coisas Pega, leva, tira essa mancha, sabe? Traz o lençol todo bonitinho de novo Ele pode não estar com cara de novo Mas se você tirar essa mancha, ele já vai estar pelo menos mais bonito Você vai colocar na sua cama e vai sentir prazer de colocar isso na sua cama E outra, de vez em quando, tira 15 minutos e faz uma ronda Nos teus jogos de cama, toalha de banho Sabe, essas coisas assim que a gente às vezes deixa guardadinho E pensa que tem que comprar só quando a gente muda de casa Mas muito pelo contrário, isso é uma coisa que a gente usa com muita frequência Usa muito E se a gente não tiver muito cuidado pra lavar Essas coisas vão desgastando muito rápido E às vezes a gente não olha A gente não tira esses 15 minutinhos pra perceber Porque é uma faxineira, uma empregada que tá cuidando disso, sabe? E também tem outras coisas pra fazer E não tá prestando atenção Então você, de vez em quando, tira 15 minutinhos e vai lá fazer essa ronda Eu, de vez em quando, tiro uns 15 minutinhos e faço essa ronda aqui em casa E aproveitei pra gravar esse vídeo pra você justamente porque Eu quero mostrar como eu faço com os kits Os joguinhos de cama, tá? Esses jogos de cama são os que eu uso na minha cama E o que eu faço? Eu gosto de usar tudo branco Porque pra mim isso traz praticidade, tá? A fronha é branco, o lençol é branco E aí combina com qualquer colcha Com qualquer coberta, né? Porque é tudo branco Se manchar, é muito mais fácil de tirar a mancha Porque é branquinho, né? Fora que não tem combinação, sabe? Não tem erro de combinação Eu posso virar pra faxineira quando ela vem aqui em casa E falar, ó Vai lá, pega o joguinho, bota na cama E não preciso ficar esperando que ela pense que o rosa combina com o amarelo Que bota a fronha verde, entendeu? Ó, você vê aqui na minha cama, ó Tá vendo? Tudo branquinho, aí bota aqui uma cobertinha azul Combina, né? E ó, gente, vida real, né? Assim, que eu vejo dar um jeitinho aqui pra poder gravar pra vocês, tá? Agora, voltando ao jogo de cama branco, né? Tem a praticidade, pá, pá, pá Todas essas coisas Mas tem mais uma coisa que também facilita o meu dia a dia E até o dia a dia da faxineira quando ela vem aqui Pra poder trocar aqui o lençol rapidinho Eu faço uns pacotinhos Ó, esse pacotinho aqui nada mais é do que A gente não usa lençol de cobrir aqui em casa Só o lençol de elástico e as fronhas, tá? São quatro fronhas toda vez que a gente troca Então, eu tenho o lençol de elástico dobradinho E dentro as fronhas Ficam as quatro fronhas já aqui, tá? O que facilita muito Fechou aqui, fez tipo um pacotinho Tá? E aí, ó Aqui dentro desses packs de TNT Né? Que são packs de TNT com visor de plástico Eu consigo colocar esses joguinhos de lençol E visualizar tudo aqui por fora Inclusive, se você quiser comprar um desse pra sua casa Assim, é só você pesquisar no Google, tá? É pack de TNT com visor plástico Né? Hoje em dia vende aí em tudo quanto é lugar, tá? E eu gosto de usar esses packs Porque o meu armário, ele é aberto Onde eu guardo esses jogos de cama Ele fica aberto, então pega muita poeira Tá? Então eu guardo nesses packs Fica mais fácil de puxar Pegar tudo daqui de dentro Guardar de volta, né? Evita bagunça e evita poeira Então, resumo da ópera, né? Não vamos usar nada manchado Se a grana estiver curta, não der pra comprar um novo Tenta dar um jeitinho nesse aí Vai lá com carinho Pega um vênis, pega um negócio Tira a mancha, entendeu? Deixa bonitinho, cheiroso Ursinho pimpão Pra você poder deitar e contar carneirinho E sonhar com os anjinhos, tá? É... Coloca tudo agrupadinho Faz um conjunto, né? O que é conjunto a gente guarda junto Então faz um conjuntinho Coloca tudo junto Pra ficar fácil de você trocar o seu lençol Na hora que acontecer um acidente Ou aquela uma vez por semana Ah, que você vai trocar o lençol E guarda dentro de um pacotinho Pra evitar poeira, tá? E evitar bagunça Pra isso aqui não virar, ó Vum Não criar filhotes pelo teu armário E virar uma bagunça E se você quer viver melhor E acredita que a organização Pode trazer isso pra sua vida Inscreva-se nesse canal Inscreva-se Se você está assistindo pelo YouTube Aperta aquele botãozinho Do inscreva-se E tem um sininho Sininho da organização Aperta o sininho ali Pra você ser o primeiro a ser avisado Assim que sair um vídeo aqui no canal Se você está assistindo em outras redes sociais Que bom você já estar curtindo Se não, vai lá curtir a minha página Do Instagram e do Facebook E dá também joinha Curtir, coraçãozinhos Abraços, beijos Qualquer coisa Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau